Ficar parado em frente ao portão não faz seus pés tocarem o jardim Os passos que o levam são os mesmos que retornarão E você fica aí tentando imaginar como seria do outro lado Por não querer perder de vista o que não se perde por esperar Ah, deixa de evitar o inevitável é viver na plenitude Abra o portão azul da casa mais bonita Olhe para esse jardim As cores das flores têm cheiro de paz aqui E todos são crianças sem medo e sem lembrança Da cidade Ah, deixa de evitar o inevitável é viver na plenitude Abra o portão azul da casa mais bonita Deixa de evitar o inevitável é viver na plenitude Abra o portão azul da casa mais bonita Busca enquanto é tempo de buscar Enquanto o sol ainda nasce Enquanto há por onde andar Enquanto a música ainda deixa Enquanto a música ainda deixa Enquanto o sol ainda nasce Enquanto há por onde andar Enquanto a música ainda deixa Senão as Québec Estou em que despertar a community Abra o portão azul da casa mais bonita Deixa de evitar o inevitável é saber Katrina оч, é Languageuko hêne Vincent Abra a música Horn, Episode 17 Antes de ter alegre de estar A música была de estar Laralta a música reportada Paraná Mais bonita 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 Venha ver o jardim Da casa do Portão azul Venha ver O jardim Da casa do Portão azul Laralala 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 Obrigado.